E a manhã de hoje também é marcada por uma tragédia, uma tragédia registrada no início da manhã desta sexta aqui em Joinville. O Lincoln Pradal chega agora para conversar com a gente. Lincoln, mãe e filhos morreram em incêndio agora pela manhã aqui em Joinville. Boa tarde. É isso mesmo, Sabrina. Uma tragédia que atingiu a cidade de Joinville nesta manhã. O incêndio aconteceu na Vila Cubatão, por volta das 7h40 da manhã desta sexta. Mãe e dois filhos morreram. Era a Janaína Teixeira, de 30 anos, e os filhos Brenda e Brian da Silva Teixeira, de 6 e 8 anos. Eles estavam, segundo informações que a nossa equipe conseguiu coletar no local do incêndio, dentro de um banheiro. Eles foram para esse banheiro para tentar escapar do fogo. Mas até o momento a gente não tem informações sobre o que pode ter causado o incêndio. A gente vai acompanhar e qualquer novidade a gente traz para vocês aqui na programação. Volto com você ao estúdio, Sabrina. Obrigada, Lincoln. Lá no portal também já tem algumas informações para quem quiser acessar, quem quiser clicar. A apuração está acontecendo, então, a qualquer momento, essa informação também no portal Nidemais vai ser atualizada. É assunto que daqui a pouco também o programa Tribuna do Povo vai trazer mais detalhes. Nós estivemos lá, Matheus Furlan, inclusive, esteve no local. O sentimento é de desolação entre vizinhos, o sentimento é de tristeza, de comoção com mãe e dois filhos, que foram para o banheiro por conta do incêndio que aconteceu hoje, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, na Vila Cubatão. Tragédia. A palavra é essa, tragédia e muita tristeza, infelizmente. Então, ainda hoje, ao longo da nossa programação, a gente vai trazendo mais detalhes.